Dia 16 de março, no Teatro Opus Frei Caneca, às 9 da noite, Padre Alessandro Campos apresenta os grandes clássicos sertanejos em seu mais novo show. Venha se emocionar e relembrar sucessos inesquecíveis. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Um espetáculo único para toda a família. Garanta já o seu ingresso através do site uhu.com. Grandes clássicos sertanejos na voz do Padre Alessandro Campos. É pra lá de bom!